São João Quero me casar com ela Na igreja da pracinha E peço mais uma vez São João, traga a rosinha São João, meu São João São João do carneirinho Você que é tão bozinho Traga de volta o meu amor Quero me casar com ela Na igreja da pracinha E peço mais uma vez São João, traga a rosinha São João, meu São João São João do carneirinho Você que é tão bozinho Traga de volta o meu amor Quero me casar com ela Na igreja da pracinha E peço mais uma vez São João, traga a rosinha São João, meu São João São João do carneirinho Você que é tão bozinho Traga de volta o meu amor Quero me casar com ela Na igreja da pracinha E peço mais uma vez São João, traga a rosinha E peço mais uma vez Tá pegando fogo e ninguém apaga Rogar uma prega pra ter confusão Dentro do salão o povo não para É cara com cara no rifungadão Hum, hum, é um 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 rifungadão No baile entupido jogaram pimenta Entrou pelas ventas e saiu no suor Isso é que é forró que o povo nem liga Não se fala em briga até nascer o som Hum, hum, 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 até nascer o som E ninguém reclama, é tudo agarrado É um machucado que dá pra enfejar Ninguém quer parar, mulher tem astuia Se bebe de cuia, como é bom brincar Hum, 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 é como é bom brincar 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 Música Música Comigo a volta vai ser diferente Comigo você não vai desatar o não Faço pedra vira pó Venha vira cavão Faço do teu coração Meu xodó Te levo pra minha casa sem você notar Te faço minha mulher sem você perceber Te deito na minha cama sem te avisar E depois que eu te der um beijo Vou te derreter Ah, você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Ah, você vai gostar Você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer E eu sou água mole Respingando em pedra dura E nesse pinga, pinga, tapo Bate até que fura Não adianta a jura Dizer que não me quer Fingir que não me ama Tentado se esconder Esse teu jeito não me engana Se eu te deito em minha cama Você vai se derreter Ah, você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Ah, você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Comigo a volta vai ser diferente Comigo você não vai desatar o nome Faço pedra vira pó Lenha vira cavão Faço do teu coração Meu xodó Te levo pra minha casa Sem você notar Te faço minha mulher Sem você perceber Te deito na minha cama Sem te avisar E depois que eu te der um beijo Vou te derreter Ah, você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Ah, você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Você vai gostar Ah, você vai querer Você vai sonhar E jamais esquecer Você vai gostar, você vai querer Você vai sonhar e jamais esquecer Você vai gostar, você vai querer Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Quanto você quer por outro baile Estou disposto a lhe pagar Sua bandinha é muito quente Ela remexe com a gente e faz até velho dançar E no balanço da bandinha Vi até gente chorar De criança se animando Moça velha se ensanhando Vendo a bandinha tocar Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Quanto você quer por outro baile Estou disposto a lhe pagar Sua bandinha é muito quente Ela remexe com a gente e faz até velho dançar E no balanço da bandinha Vi até gente chorar De criança se animando Moça velha se ensanhando Vendo a bandinha tocar Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Quanto você quer por outro baile Estou disposto a lhe pagar Sua bandinha é muito quente Ela remexe com a gente e faz até velho dançar E no balanço da bandinha Vi até gente chorar De criança se animando Moça velha se ensanhando Vendo a bandinha tocar Eu contratei sua bandinha pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Quanto você quer por outro baile Estou disposto a lhe pagar Sua bandinha é muito quente Ela remexe com a gente e faz até velho dançar E no balanço da bandinha Vi até gente chorar De criança se animando Moça velha se ensanhando Vendo a bandinha tocar Eita bandinha danada pra tocar o meu forró Não choro não, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não choro não, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Ele vai ganhar dinheiro Tudo aqui vai melhorar Vamos ser felizes na vida Vamos ter casa e comida E carro pra passear Deixe papaizinho ir Não há outra solução Eu também estou sofrendo Por dentro e estou chorando Por dentro estou chorando Não há demais do meu coração Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Ele vai ganhar dinheiro Tudo aqui vai melhorar Vamos ser felizes na vida Vamos ter caça e comida E carro pra passear Deixe papaizinho ir Deixe papaizinho ir Não há outra solução Eu também estou sofrendo Por dentro e estou chorando Dói demais meu coração Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Ele vai ganhar dinheiro Tudo aqui vai melhorar Vamos ser felizes na vida Vamos ter caça e comida E carro pra passear Deixe papaizinho ir Não há outra solução Eu também estou sofrendo Por dentro e estou chorando Dói demais meu coração Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Não chore, maizinha, que papai vai lá pro sul Moçinha, pai, que é tu Moçinha, pai, que é tu Abertura Mesmo na hora Que essa muda já tocou Chamei Marina Para dançar Ela não vem nem me doce que olhar Eu insisti Ela aceitava Mesmo na hora Que essa muda já tocou Chamei Marina Para dançar Ela não vem nem me doce que olhar Eu insisti Ela aceitava Mesmo na hora Que essa muda já tocou Estou muito feliz agora com a sua presença Quisera eu poder fazer o tempo Aqui para Queria que meu Deus do céu Me desse o que eu preciso Para nós vivermos Para nós vivermos juntos e nunca mais nos separar Não sei se estou pedindo Não sei se estou pedindo muito Para nós vivermos Para nós vivermos Porque sou pobre E pouco tenho para oferecer O que eu ganho O que eu ganho Só dá mesmo pra gente viver Só dá mesmo pra gente viver Porque sou pobre Porque sou pobre Pouco tenho para oferecer O que eu ganho O que eu ganho Só dá mesmo pra gente viver O que eu ganho O que eu ganho O que eu ganho O que eu ganho Qual o meu querido O que eu ganho Deja mais O que eu ganho Mas isso Sleep Encontratei um sanfoneiro Para tocar nesse forró Pra se dançar a noite inteira E com a mão pegaram o sol O povo é animado, cacifo machucado, ninguém fica parado no meio do salão Não seja cabra mole, capriche bem no pole, que eu vou tomar um gole pra cantar esse rojão Vamos pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Contratei um sanfoneiro pra tocar nesse forrão, pra se dançar a noite inteira e com a mão pegar o sol Toque o sanfoneiro, não se incomode não, que você a noite inteira vai ouvir esse rojão Vamos pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão O povo é animado, castigo machucado, ninguém fica parado no meio do salão Não seja cabra mole, capriche bem no pole, que eu vou tomar um gole pra cantar esse rojão Vamos pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Contratei um sanfoneiro pra tocar nesse forrão, pra se dançar a noite inteira e com a mão pegar o sol Toque o sanfoneiro, não se incomode não, que você a noite inteira vai ouvir esse rojão Vamos pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão Pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, pegar o saco a mão, vamos pegar o saco a mão O povo é animado, castigo machucado, ninguém fica parado no meio do salão Não seja cabra mole, capriche bem no pole, que eu vou tomar um gole pra cantar esse rojão Vamos pegar o saco a mão, pegar o saco a mão De que eu, 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 que De quem eu falo é de quem estou amando Cometi um grave engano ao deixar-me dominar De quem eu falo tem os olhos iluminados Seu corpo, seu requebrado, me enlheuquece a desejar Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Essa morena dos lábios adocicado, meu docinho quetanado Conseguir me enfeitiçar, se a qualquer hora ela volta pros meus braços Me prepara um grande laço para ela agarrar Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um De quem eu falo é de quem estou amando Cometi um grave engano ao deixar-me dominar De quem eu falo tem os olhos iluminados Seu corpo, seu requebrado, me enlheuquece a desejar Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Essa morena dos lábios adocicado, meu docinho quetanado Conseguiu me enfeitiçar, se a qualquer hora ela volta pros meus braços Me prepara um grande laço para ela agarrar Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Um, 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 lava ela, lava ela com mais um Lá vai ela, lá vai ela com mais um Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já vou me esmaltar Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já comecei a dançar Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já vou me esmaltar Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já comecei a dançar Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já vou me esmaltar Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já comecei a dançar Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Eita forrazinho bom, eu trabalhei animado Puxo o fôlei, seponeiro, que ninguém vai ficar parado Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já vou me esmaltar Ripique aqui, ripique ali, ripique lá Bate no couro de sabumba que eu já comecei a dançar Machuca, outro baixo, gaveta sereno Não, é só isso, pude filosofia, entre eles Paige o fôlei, seponeiro, deixa eu sair Conheço um cara que veio do norte Da ilusão de ser cantor O coitadinho não teve sorte Foi sua primeira chance, foi lá no metrô O coitadinho não teve sorte Foi sua primeira chance, foi lá no metrô Seu microfone é uma picareta O seu chevette é um carro de mão Sua guitarra é uma pá cheia de lama E a sua gravadora é debaixo do chão Sua guitarra é uma pá cheia de lama A sua gravadora é debaixo do chão Se apresentou no programa do Chacrinha E recebeu o troféu abacaxi Ele não gosta do Zé Fernandes No programa Silvio Santos tem medo de ir Ele não gosta do Zé Fernandes No programa Silvio Santos tem medo de ir Conheço um cara que veio do norte Na ilusão de ser cantor O coitadinho não teve sorte Foi sua primeira chance, foi lá no metrô O coitadinho não teve sorte Foi sua primeira chance, foi lá no metrô O coitadinho não teve sorte, foi sua primeira chance, foi lá no metrô O coitadinho não teve sorte, foi sua primeira chance, foi lá no metrô Seu microfone é uma picareta O seu chevette é um carro de mão Sua guitarra é uma pá cheia de lama A sua gravadora é de baixo do chão Se apresentou no programa do Chacrinha E recebeu o troféu abacaxi Ele não gosta do Zé Fernandes No programa Silvio Santos tem medo de ir Ele não gosta do Zé Fernandes No programa Silvio Santos tem medo de ir Conheço um cara que veio do norte Na ilusão de ser cantor O coitadinho não teve sorte, foi sua primeira chance, foi lá no metrô O coitadinho não teve sorte, foi sua primeira chance, foi lá no metrô A noite tá muito fria, vamos se deitar Maria, Maria Pelo bem do nosso amor, traga logo o cobertor e vamos se enrolar Maria, Maria A noite tá muito fria, vamos se deitar Maria, Maria Pelo bem do nosso amor, traga logo o cobertor e vamos se enrolar Maria, Maria Vamos conversar e vamos namorar Vamos cochichar e vamos cochilar Eu te quero amar, porque você me dá O prazer de sonhar, por isso vamos se enrolar Maria, Maria A noite tá muito fria, vamos se deitar Maria, Maria Não vai reparar, meu jeito de falar Quero lhe beijar, quero te ganhar Quem quiser falar, pode tagarelar Não vai prejudicar, depois que a gente se enrolar Maria, Maria A noite tá muito fria, vamos se deitar Maria, Maria Pelo bem do nosso amor, traga logo o cobertor e vamos se enrolar Maria, Maria Maria Vamos conversar e vamos namorar Vamos cochichar e vamos cochilar Eu te quero amar, porque você me dá O prazer de sonhar, por isso vamos se enrolar Maria, Maria A noite tá muito fria, vamos se deitar Maria, Maria Pelo bem do nosso amor, traga logo o cobertor e vamos se enrolar Maria, Maria Maria